Música 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 Oeste M esta manco Debye Música Música O que é que é? É que é um bom bom então para se ligar Isso aqui é um pera de cara Ótimo doente Para culpar de caras ERA ACA Certo? Que era o melhor para essa bateria caralho ERA ACA Agora.. TIRIT ERA ACA Não! Hoje eu vou pegar essa dada ERA ACA Então, você pode fazer isso? Você não sabe, mas você não sabe. Não sabe. Ele não sabe. Não sabe. A gente é muito bom. A gente não sabe. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você não sabe. Tchau, tchau, tchau. Me desculpe. Meu ovo. Eu tenho um muro forte. Eu fico em ela para ficar com os mundos. E o outro está para criar uma criança. Você vai sair daqui? Você vai sair daqui? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho